Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel, depois de muito tempo, né? Né? Então galera, deixa eu explicar agora Mas então, eu fiquei um tempo sem gravar porque eu fiquei doente, né? Então não deu pra gravar, porque gravar doente não é legal Daí eu acabei não gravando, né? Mas eu vou voltar a gravar certinho, agora eu tô melhor E é isso, o vídeo vai voltar certinho, no dia certo Não vai ser todo dia, por enquanto Até eu conseguir minha câmera, eu não consegui ainda Vou acelerar pra ver se eu consigo pegar uma câmera melhor E eu tô gravando de novo com a minha camerazinha da Canon Pequenininha Porque o celular, ele tá com a bateria viciada Ele desliga durante a gravação Então é melhor não usar ele por enquanto Aí galera, o dia tá bonito hoje Tá bom pra gravar, né? Mas que bom que eu tô voltando a gravar, né? Porque faz tempo já E a piscina tá um pouquinho suja, galera Porque vai lavar amanhã Amanhã que limpa a piscina Tocar uns produtos E eu tô achando estranho uma coisa Já reparava que minha cachorra não pulou nem mim até agora Ela não deixa eu gravar normalmente E ela nem pulou Nem sei onde ela tá Cadê ela? Procurá-la Você viu a Kira? Hein? Olha aqui Opa! Ah, apareceu Eu só vou falar da hora que ela aparece Olha, ciumenta Kira, aqui ó É, só não derruba a vassoura, filho Cabeçuda Aqui que é bijuda Cadê a cabecuda Ciumenta demais Olha lá, outra ciumentinha também Não, morde É o amor do seu pai Quer passear, Kira? Bom, vou ter que ensinar ela a passear, né mãe? Kira Senta Oh, meu Deus do céu Ei, menina Pena que pula nos outros Meu Deus do céu Vou ensinar ela a passear Mais pra frente Quem sabe eu gravo Na verdade eu vou tentar pôr a coleira nela agora Olá, galera Cabeçuda outra ali, ó E eu vou pegar a coleira dela A corrente dela aqui, ó Essa aqui Ficou meio escurinha Aqui, ó Essa aqui que eu vou usar É Calma aí, tá difícil aqui Eita Ah, tá Era só tirar por cima Eu tô olhando pela câmera Tá difícil Vou tentar pôr nela Talvez eu não esteja tão claro assim Mas eu vou tentar pôr nela assim mesmo Oh, meu Deus Quanto amor Quanto amor Você tá louvando, calma Tá chorando, calma aí Ô, louco, meu Calma aí Sem brigas, sem brigas Opa, opa Calma Olha assim Dora, fica quietinho Eu sei que você bate nela Por causa do seu tamanho Mentira Vai ter que acostumar Vem aqui Vem cá Vem Queira, vem Vem aqui, queira Vem aqui, queira Será que eu devo? Vem aqui, vem Vem Ela já não acostuma Ela já não acostuma, gente Ela tem que aprender ainda Vem aqui, vem Isso Isso Vem aqui Tem que acostumar Tem que aprender Não é nada de mal É tudo de boa Entendeu? É igual a nadar Isso Vem aqui agora Vem Vem comigo Vem Vem Não, vem pular Vem Vem Sem pular Não, vem 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 aqui Vem 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 aqui, filho Vem aqui Isso, vem Tira, tira Senta, não Senta, senta Senta Isso, agora pode pular Não Não quer pular agora? Cansou de pular? Tá bom Vem Vem aqui Não, pra cá Vamos pra lá Calma aí, gente Eu vou arrumar a câmera aqui Não, não Eu sei que você quer aparecer Sei que você quer dar um oi Vamos lá Não, não Aqui do lado Do lado Vem 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 Você quer ver? Tá bom, vamos ver Não Meu Deus do céu Vem Tá bom, fica à vontade Vem Tira Tá aqui Agora você vem, né? Tá bom, vamos voltar Fica a prender Tá bom, você tem que ir Não, não Puxa não Ai, meu Deus do céu Tá bom, vou te soltar, vai Não Você tem que aprender Isso, você tá livre Você tá livre Deixa eu livre também Por favor Ela não deixa ainda Mas eu vou acostumar ela ainda Vocês vão vendo Daí quando ela estiver Já acostumada Já vou levar ela Para uma volta na rua Porque tá na hora De passear já Depois da manhã Ela não conhecia a rua É sacanagem, né? Mas é isso Tô cansado Então, galera Eu ia sair Pra filmar umas coisinhas a mais Só que parece que o tempo Virou, né? Tava um sol Agora mesmo Vocês dizem no vídeo Tava um sol lá Nossa Pesado, né? Olha lá agora Como pode, mano? Tá até trovejando Pingou Acho que o jacarei Tá na mira de alguém aí Pelo amor de Deus Como pode? Olha lá, gente Olha o tanto de novinho Deixou de repente Ah, eu tô tampando o microfone Deu raio Então, né? Vou entrar Porque acabou de dar um raio ali E eu não quero tomar um choque Lógico, né? Já tá começando a chover já Eu vou até entrar pra dentro agora Porque senão, né? Tá na mira aí Bom da chuva que encheu a piscina, hein? Bom da chuva que encheu a piscina Olha lá a chuva Olha o vento, galera Olha esse vento Olha o feixe que tá dando aí Porque tá vindo água daqui E água daqui Para ali Entendeu esse feixe Eu tô indo lá agora Ver a minha namorada lá Que parou a chuva Daí agora eu vou aproveitar e correr lá Porque, né? Tô atrasado Tem que dar uma cuidadinha daqui, né? Olha isso aqui Tá com mais mata Que é a própria mata amazônica Olha isso aqui Cheguei Nossa, andei bastante Peguei chuva até no meio do caminho Mas tá bom, né? Vou aproveitar agora Vou descer o descanso um pouquinho Porque depois tem cuta ainda É Galera, vou finalizar Tem um bichinho aqui Galera, vou finalizando o vídeo aqui Não deu pra gravar muita coisa mesmo Porque eu tô voltando agora, né? Eu tava doente E meu cachorro já veio pro anime Só eu falar hoje que ele tava deixando de boa Mas parece que não, né? Eu finalizando por aqui Vou deixar pra filmar mais amanhã E então é isso Se você gostou do vídeo aí, deixa o like E ajuda o canal Compartilha É só isso mesmo Olha o céu, como tá diferente O que você acha disso? Não, pula Tchau 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 Tchau